Tartar de atum, sumo de lima, agrião, soja e um toque de maionese de kimchi. Um fermentado típico da Tureira. Atum bem fresco. Azeite. Sublim. Soja. Maionese caseira, feita com óleo vegetal e juntar um pouco de kimchi. Não queremos que fique demasiado intenso. Vou acrescentar também um bocadinho de sumo de lima. Deixei mais para o final para não começar a cozer o atum. Agrião. Um toque de flor de sal e está finalizado. Amém. Tchau.